Aqui na aldeia do Hóquei, entre o Hóquei Clube Turquão e a União Desportiva, o Oliveirense não percebeu o número 8. A bola sobre o marinho de água, o Mateus e o barão para um desarmado. Por Xavier Cardoso, deu a vara para a Marcos Torres, está vivo o jogo, está rápido. Jorge Silva, dojo a lado, atenção a recarga de Ivaçalo. Xavier Cardoso, a boca da beleza, atenção novamente com o perigo União e o golo. É golo da União Desportiva Oliveirense, Nuno Araújo, a cartiférico, a Jorge Silva, que meteu na gaveta, está aberto o ativo. O Gonçalo, vai ser gigante na beleza e vai melhor o segundo à Oliveirense. Autorizado o Tomás Pereira, a defesa, a balanha recarga, defende. Preparem os cascóis e essas gargantas, porque vamos todos gritar o golo do Hóquei. Federico Balmacia é da gola. Grita, mais uma vez irrepreensível. Virar isto, já está autorizado pela dúvida de arbitragem, vai partir Vasco Luís. Golo! Grita que é a gola do Hóquei. O Hóquei é da época, estamos a assistir a um jogo fantástico. Isto também demonstra a qualidade do trabalho que é feito, não só pela equipa de Oliveirense, que são profissionais, mas também pela equipa do Hóquei Clube Turquiel, que apresentar-se a 15 dias da... Isto é um grande golo. Isto é um grande golo. O Xanoka ganha as costas do... O passo é entre as pernas. Depois de fugir à marcação, o Xanoka desvia para o golo. É um golaço. É um jogo com tanta intensidade, porque também está muito calor. E a perguntar-te, se eu me disse, achas que a questão do calor é naturalmente um fator que vai pesar, não é? Claro que sim, claro que sim. E portanto, vamos assistir agora, se calhar, pelo menos até a meia da segunda parte. E atenção, porque é golo. É golo da Oliveirense e é golo do Platero, que apareceu ali junto ao Diogo Almeida. Desvio do 57 da Oliveirense. Está feito o terceiro marca. Ele não sofrer o golo para eles não afirmarem o resultado e, por outro lado, aumentar os níveis de... Marco Torra defenda, Diogo! Mas vamos repetir. Marco Torra, o capitão! É ele que vai tentar desfitear Diogo Almeida, mas está ao 23º, a defenda Diogo! Atenção, a recarga, Marco Torra, Diogo! E entra a segunda. Muita felicidade agora para Marco Torra. Também, mas a bola depois acaba por errar lá. Ela apunhou a bola no ar e acabou. E vai cantar o terceiro defendo Diogo Almeida. Ainda recarga, a bola e a bola! Grita que é a gola do Hockey! Federico Palmoseda! A primeira defesa, tipicamente argentina, ainda sofreu o legenda. Há pouco levou o melhor guarda-redes do Hockey na primeira instância. Na recarga, com felicidade, marcou Marco Torra e agora atingiu a golo. Agora, com qualidade, o Marco Torra. As coisas são como se há o Hockey depois, logo de imediato, dá a segunda ceticada. Enganou claramente o Diogo. Está autorizado, parte para a bola. Vai ameaçar o remate de primeira. Não acontece. É depois. Segundos finais, até ao levar dos sextos, é minima. Vasco Luís está autorizado. Vai partir, atirar a aposta! Cabomba! Ainda a recarga está dentro do área. O Vasco tenta ali, agora a ceticada bem defendido. Cai. O Diogo Almeida com o estronto no posto esquerdo da baliza do Diogo Alves. Atenção, Jorge Silva. É golo. Lá está a diferença. Costuma-se dizer na gíria que quem não marca sofre. Mas pronto. A baliza do Diogo Alves, mas um belo tiro do meio da rua do Xavier Lourenço. Vai terminar a partida. O Liberense com seis segundos. Deixa o tempo correr. Não quero jogar. Termina a partida. Na aldeia do Hockey. Parabéns à União Desportiva Liberense. A vencedora da vigésima edição do troféu Joaquim Guerra. Parabéns à União Desportiva Liberense.